Hoje é dia de colheita aqui na horta. Já colhi quiabo, machixe, abóbora, pimenta e olha como que está aqui, o pé. Eita, vamos ver como que está a plantação. Veja como que está a plantação de quiabo aqui. Olha isso, que benção. Olha, e vamos catar mais. Eita, nós. Agora veja como que está os pés de pimenta aqui. Olha o tamanho dessas pimentas aqui, gente. Que grandeza. Veja isso daqui. Depois que eu usei o adubo, como que ficou. Eita, nós, hein.